Olha, presta atenção nesse vídeo que eu vou trazer a resenha completa de um perfume que deve figurar entre as fragrâncias queridinhas do público brasileiro nos próximos meses. É o Cariben da Nuan Cielo, inspirado no Creed Virgin Island Water. Vem comigo! E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros? Tranquilo, gente? Beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil. E hoje a resenha completa do lançamento da Nuan Cielo. E eu tenho certeza, eu tenho convicção de que esse é um perfume que será um dos queridinhos do público nacional. Tanto homens quanto mulheres, tá? Porque o perfume é compartilhável e inspirado num perfume de nicho maravilhoso. Tô falando pra vocês aqui do Cariben da Nuan Cielo, inspirado no Creed Virgin Island Water. Tá vendo? Aqui os dois perfumes, lançamento da Nuan Cielo, inspirado, parecido, semelhante ao Creed Virgin Island Water. Bom, eu já fiz a resenha completa desse perfume no canal. Vou deixar passando aí no card pra vocês. Vira e mexe o frasco do perfume original da Creed. Tá disponível lá no site da Guelmich. Vou até deixar aqui na descrição. Acho que no momento que eu tô gravando o vídeo ele não tá disponível. Mas sempre tá disponível. Vou deixar o link na descrição também. Depois assistam a resenha. Porque esse é um dos perfumes que eu considero, assim, mais naturais da minha coleção. de ingredientes, de matérias-primas mais naturais que eu tenho na minha coleção. Nada sintético. Tudo aqui é muito natural. O coco tem cheirinho de coco. O limão, a toranja, as partes meio cítricas, laranjas que a fragrância tem. Notinha de rum. Ele definitivamente é um perfume maravilhoso, tá, gente? Todo mundo gosta. É um perfume de enorme aceitação. Tem muita gente que coloca essa fragrância aqui no topo, entre os perfumes Creed. Assim, entre os favoritos, os melhores e tudo mais. Tem muita gente que gosta mais dele que do Creed Aventus, que do Green Irish Tweed, por exemplo. Não é meu caso, mas ele é absolutamente espetacular e extremamente natural. E aí, vem a Nuan Cielo e fabrica uma fragrância que custa, sei lá, umas 20 vezes menos que o perfume da Creed. Esse aqui na casa de R$159. Esse daqui fatalmente aí R$2.300, R$2.400, R$2.500. Varia muito, segundo a cotação do dólar. Mas é um perfume de nicho, com uma qualidade absurda, de uma companhia, de uma empresa lendária no ramo de perfumes. Então, obviamente, tem muito valor agregado. Tem muita coisa colocada aqui, além do perfume. Tem muita história, né? E aí, vem a Nuan Cielo e coloca aqui o perfume mais ou menos na faixa de R$159. No frasco de 100ml, perfumes em concentração ou de parfum. Então, pra fazer a resenha desse perfume, eu conto com o seu auxílio, com sua ajuda, deixando muito like, se inscrevendo no canal, comentando bastante se você gosta dos perfumes da Nuan Cielo, se já teve chance de experimentar esse aqui, o que é que achou dele e vamos começar. Deixa eu borrifar aqui na pele, gente. Vou borrifar aqui em cima, olha. O borrifador é excelente. Maravilhoso, sem retoques. A gente tem essa apresentação aqui do frasco, né? O vidro envolto num corino branco, bem bonito. E aqui é a primeira vez que se utiliza essa plaquinha com o nome do perfume numa cor diferente, né? Normalmente é preto ou branco, meio bege e tal. Agora, verdinho. Tá vendo que legal? Tem o Joker, que é bem verde. Esse é um verde clarinho. O perfume é muito bom. Já desde cara, de saída, você já tem a noção exata de que se trata de um perfume inspirado no perfume da Creed. E aqui, deixa eu borrifar o Creed. Pega essa saídinha dos dois aqui. Porque eu acho que a diferença mais notável entre os dois perfumes se apresenta justamente nos primeiros 15, 20 minutos aproximadamente. E não é uma diferença de similaridade a ponto de você falar Pô, esse perfume não tem nada a ver com o Creed Virgin Island Water. Pô, não tem nada a ver. O que aconteceu? Não, se ele errou a mão. Não, não é. Você sabe que se trata de uma composição extremamente parecida, semelhante, similar ao perfume da Creed. E as diferenças ficam por conta de um peso um pouquinho maior nessa fragrância do que nessa daqui. Aqui a gente tem uma mescla que o limão puxa bastante. A nota de limão acaba se sobressaindo aos demais ingredientes da abertura da fragrância. Então você não tem tanto esse aspecto meio laranja, meio tangerina, mais refrescante com outros ingredientes. Basicamente temos um limão aqui bem perceptível, um limão um pouco mais agudo, mais cítrico, mais azedo e mais amarguinho do que a gente tem presente aqui no perfume da Creed. Cara, basicamente é essa a diferença que esse perfume tem com relação a esse. É óbvio, eu não vou ficar colocando aqui que, pô, o perfume da Creed tem uma qualidade maior de ingredientes que o perfume da Nuanciello. Isso me parece tão óbvio que não é necessário frisar isso no vídeo, né? R$2.500, R$159, qual tem mais qualidade de matérias-primas? Ridículo, né? Mas acaba sendo absolutamente imperceptível, gente, pra 99% das pessoas. As pessoas não têm esse conhecimento de qualidade, de ingredientes, matérias-primas e tudo mais. O que você vai ter aqui é uma fragrância extremamente natural que lembra por demais o perfume da Creed desde o início. Aqui com um limão mais perceptível que vai se... não é se dissipando, mas vai ficando mais amenizado pra que a nota de coco comece a aparecer mais. Um coco que vai ficando mais cremoso, mais macio, mais almiscarado, junto com essa nota de rum que faz você pensar num drink à beira-mar, um drink, assim, nas areias do Caribe. Exatamente a sensação que você tem aqui no perfume da Creed. Você tem aqui no perfume da Nuanciello e sempre com enorme qualidade, pessoal. O perfume da Nuanciello foi trabalhado com ingredientes nobres. Embora seja um perfume inspirado num custo bem inferior ao perfume da Creed, você nota claramente que a qualidade dos ingredientes colocados aqui faz justificar o preço um pouquinho mais elevado do que muitos perfumes contratipos que nós temos hoje no mercado nacional. E talvez isso seja até interessante colocar pra vocês. Dentre os perfumes inspirados hoje, fabricados no Brasil, existem aqueles com menos qualidade e existem aqueles com mais qualidade. Isso vai se refletir na qualidade das matérias-primas e, obviamente, no preço final do produto. Aqui a gente tem o topo da perfumaria entre os perfumes inspirados nacionais, gente. A Nuanciello é uma das melhores empresas do Brasil no ramo de fabricação de perfumes inspirados e contratipos. Muita qualidade, muita performance, acabamento diferenciado. Tudo isso acaba se refletindo também no preço final. Então, se você quer um perfume de alta qualidade, que se pareça bastante com um inspirado que você gosta muito, é óbvio que a Nuanciello vai estar sempre ali entre as maiores referências. Tem empresas que vendem perfumes mais baratos? Tem. Tem a mesma qualidade que a Nuanciello? Não tem. Ponto. Isso é o que a gente tem que deixar muito claro aqui. E eu trago muitas empresas de contratipos aqui no meu canal. Sempre tô comentando, sempre tô falando. Mas, verdade, seja dita, que a gente tem uma empresa, a Nuanciello, que tem uma tradição enorme na fabricação de perfumes inspirados aí desde o ano de 2016. Se não me falha a memória aí, produzindo fragrâncias com excelente nível, qualidade e sempre melhorando, né? Olha, a performance dessa fragrância é algo que chama bastante a atenção. E talvez até por isso a gente tenha esse peso um pouquinho maior, seja um perfume um pouco mais encorpado de saída, não tão leve, não tão suave, não tão natural quanto é o perfume da Creed de saída, porque isso talvez tenha sido colocado de propósito pra que o perfume tivesse uma performance maior. O perfume da Creed, ele fica vivo na sua pele por mais ou menos seis a sete horas. Sete horas assim já meio que se arrastando, sabe? Aquele vestígio, aquele pequeno sinal de que existe um perfume na sua pele. Ele não é um perfume de grande performance. O perfume da Nuanciello fixa bem mais. Em torno de nove horas. Na minha pele chegou a dez horas, ainda assim com vestígios bem presentes de perfumação. Eu acho que esse é um grande diferencial. Então se por um lado ele não é tão natural, e tão leve, e tão suave, e tão sutil quanto o perfume da Creed, por outro lado ele garante uma performance bem melhor, num preço bem mais acessível. Ele projeta bem mais também. Uma hora e meia, duas horas de projeção, com tranquilidade. Esse perfume é sempre muito mais discreto, embora tenha mais qualidade. É um perfume totalmente compartilhável. E de alta versatilidade. Você pode utilizar aí todos os dias, tranquilamente. Ele não é um perfume doce, embora tenha uma nuance meio açucarada, né? Mas ele não é um perfume doce, ele é adocicado apenas e sempre muito confortável. Você pode utilizar ele em temperaturas mais quentes, pode utilizar ele no verão. É um perfume que você pode utilizar como assinatura. E o mais legal, né? Homens e mulheres. Ele realmente não tem classificação de gênero, gente. Você sente o cheiro da fragrância? Ele nunca puxa pra um lado mais masculino ou lado mais feminino. Ele tá no meio do caminho e sempre de maneira muito confortável ao olfato de todas as pessoas à sua volta. Pessoas mais jovens, pessoas de mais idade também. Então não é um perfume retrô, não é um perfume datado, não é um perfume vintage. Também não é um perfume adolescente, jovenzinho. Não, ele é na medida certa, gente. Tudo nele é muito equilibrado, exatamente como é o perfume da Creed. Fácil de usar todos os dias. Na dúvida, você sempre vai abrir assim o seu armário, o seu guarda-roupa. Deixa eu pegar esse aqui, que esse aqui vai dar certinho pra minha ocasião. Pra ocasião que eu quero utilizar. Com roupas mais formais, com roupas mais casuais. Mas, independente da faixa etária que você esteja, não tem problema. Você vai alcançar ele sempre, muitas vezes, tá? Composição principal. Tem algum acordezinho floral, alguma coisa? Tem, tem. Mas isso acaba sendo bem menos perceptível. Acho que o combo principal deve ser ressaltado pra vocês entenderem. Saída com limão, toquezinho de rum, nota de coco, uma cremosidade do coco bem gostosa. Eu não sou o maior fã da nota de coco que pode ter aí na perfumaria. Mas aqui é tranquilo, é gostoso. É super agradável. Não tem cheiro de detergente de coco, sabão de coco. Gente, é incrível como eles conseguiram mesclar aqui uma notinha de coco que é perceptível, sem que ela se torne enjoativa ou apresente cheiros que te remetam a produtos de limpeza. Porque, pô, o que mais tem é produto de limpeza com cheiro de coco. Não tem isso aqui. Nem no perfume da Nuancielo, nem no da Creed, tá? Similaridade, gente. Tirando esse início em que a gente tem mais limão aqui, de uma maneira mais pontiaguda, um pouco mais azedo, um pouco mais amargo que aqui, depois de 15, 20 minutos, a semelhança, meu, é enorme, é gigantesca. Numa nota de 0 a 10, começa numa nota 8, vai pra 8,5, vai pra 9, passa disso. Então é uma nota altíssima em semelhança, pelo menos uma nota 9, daí pra cima, em termos de similaridade. Então se você gosta muito do perfume da Creed, vai ter essa opção aqui no perfume da Nuancielo também. Eu vou deixar o link na descrição de onde você pode comprar esse perfume da Nuancielo, beleza? No momento que eu tô gravando o vídeo, não tem cupom de desconto. Mas se tiver algum cupom em algum momento, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês também. Tem frete grátis pra todo o Brasil, quando você compra acima de 300 reais. Aí tem um cupom lá, que eu acho que é MEUFRETEGRATIS, tá? Aí você coloca, se comprar acima de 300 reais, o frete é grátis pra todo o Brasil. Se você quiser conhecer, também tem decantes disponíveis lá no site guidodecantes.com.br pra você experimentar, saber se você gosta ou não. No momento que eu tô gravando esse vídeo, já deve ter decante lá no site da Guido Decantes. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Esse é um perfume que todo mundo gosta, agrada a todo mundo, rende elogios. Não é um perfume que passa despercebido pelas pessoas. Deixa um rastro legal. E olha, você vai se surpreender com a quantidade de pessoas que vai te perguntar que perfume bom é esse, que cheiro gostoso é esse. Vai por mim, depois você comenta aqui. Deixa aqui nos comentários as reações que você teve quando utilizou essa fragrância aqui. Vamos trocar ideia, beleza? Um grande abraço do JB e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente! Tchau, gente!